Olá pessoal, hoje estamos aqui mais esse dia para gravar outra exclusividade do nosso trabalho e hoje alguns documentaristas preferem filmar a Amazônia como ela é mas eu prefiro mostrar a realidade, o que está se tornando a Amazônia e hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns ambientes que faziam parte da Amazônia que hoje deu lugar ao pasto para o gado então aí o que a gente mostrou era fazer parte da Amazônia e meteram máquina, meteram trator, quebraram, queimaram e hoje só o que sobrou foi pasto então isso aí é a realidade que está se transformando na Amazônia e hoje eu vou trabalhar com alguns animais que eu consigo capturar em algumas fazendas para trazer para um ambiente saudável então a gente vai trabalhar hoje com três serpentes vai estar dando logo uma mostrada para as serpentes vamos começar o protesto gente o trabalho a gente não faz com perfeição e lembramos criança não faça esses procedimentos em casa e aí e aí Algo saiu errado Uma Mordeu Por consequência do destino Mas é isso aí A natureza ela pede